Estamos na área rapaziada, uma bosta né? Bom galera, eu sou o Felipe, mais conhecido como Batata Bom, não sei se isso aqui vai dar certo, se não vai dar errado Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar um pouco do próximo jogo do Palmeiras Do jogo que passou, das notícias Vou falar os próximos jogos que a TV ao Vez vai cobrir Já estamos aí providenciando algumas viagens nacionais Pra acompanhar o Palmeiras foda Já posso adiantar aqui que Palmeiras e Cruzeiro TV ao Vez vai estar presente lá no Mineirão Não só eu, como toda a equipe da TV ao Vez E agora eu vou começar falando aqui de uma coisa que Tá mexendo muito com a internet, muito com o Facebook É esse negócio do sinalizador né? Muita gente se xingando Muita gente botando a culpa na torcida Torcedor organizado falando do torcedor comum Torcedor comum falando do torcedor organizado A verdade é que eu não sei Eu não sei se o sinalizador atrapalhou assim Diretamente no resultado Minha opinião né pessoal Então eu não sei se atrapalhou tanto assim né Mas eu queria escutar de vocês também o que vocês acham Eu sinceramente eu gosto muito do sinalizador na arquibancada Eu não sei se foi o tempo ideal pra acender Não sei o quanto atrapalhou essa parada que deu no jogo Talvez tenha esfriado um pouco mesmo o time do Palmeiras E na hora que voltou, voltou desconcentrado Mas não pode ter essa falta de atenção Deixar ainda mais o Leandro fazer gol na gente Aí é pra fuder de vez né E ao fim dessa rodada a tabela ficou assim Coloca na tela pra mim a tabela aí diretor Tabela O Internacional ficou com 19 pontos O Palmeiras aí com 16 pontos O Grêmio com 15 E o Santos com 13 Aí os gambás perderam do Fluminense Estão com 13 pontos E agora o que que precisa pro Palmeiras assumir essa primeira posição O Palmeiras pega o Santa Cruz no Alias Parque E o Internacional pega o Figueirense lá em Santa Catarina Então assim, se o Palmeiras ganhar e o Inter perder O Palmeiras assume a primeira colocação Eu acho que é muito cedo ainda pra ficar muito nessa neurose de pegar o primeiro lugar Porque vai mudar muito ainda O Palmeiras não pode sair dessa zona dos quatro primeiros Tem que se manter ali, ganhar, empatar fora de casa Quando não der, né, mesmo pra você ganhar fora de casa Mas essa é a minha opinião Eu quero saber a opinião de vocês também Nosso estúdio ainda não tá pronto Eu coloquei uma câmera aqui em cima da cadeira Tá pronto no nosso estúdio Vai ser que nem uma mesa redonda Mas não vai ter gambá Não vai ter Chico Lang pra encher o saco Não vai ter Flávio Prado Só o Palmeiras falando Valeu galera, se vocês gostaram Dê um like Lembrando vocês a todos Pra se inscreverem no canal aqui, ó Vai se inscrever no canal E sábado a TV ao Verde vai estar lá no Allianz Parque Vai cobrir tudo E vocês vão ver aqui depois Mas espero aí contar com vocês Se vocês verem o 13 no estádio com essa camisa Sou eu É que como eu tenho só essa É difícil, às vezes tem que lavar, né, também Senão é foda Mas é nóis Falou Tchau 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 Tchau